Amigos, minhas amigas, muito boa tarde! Canal Flamundi chegando na tarde de terça-feira como? Cheio, lotado, papo sábio, transbordado assim ó! De informação do nosso Mengão pra você! Vou falar nesse vídeo, Tecnoco Cuca provoca o time do Flamengo! Também vou falar dele, Patrick, que está se oferecendo ao Mengão! É isso mesmo, ele está se dando ao Mengão! Vou falar também da situação que deu ruim com o Angelo Semi devido ao Covid! Vou falar também de um milhão e meio, o Flamengo ganhando aí com venda de jogador! E dele, Rodrigo Caio, que mais uma vez se machuca na seleção brasileira! Tudo isso a partir de agora pra você, meu amigo e pra você, minha amiga, no canal Flamundi! Você que não é inscrito, botão vermelho aí embaixo escrito, inscreva-se! Inscreva-se no canal, você que já é inscrito! Olha aí, se continua inscrito, que o YouTube é bem doido! Tem hora que ele desfaz aí algumas inscrições, beleza? Compartilha esse vídeo, deixa teu like, ative o sininho! Vamos para as informações! Já vou começar falando, claro, dele, Rogério Semi! Pois é, a diretoria do Flamengo ontem, na verdade hoje, soltou uma nota, emitiu uma nota dizendo em teste realizado na última segunda-feira, ontem, O técnico Rogério Semi testou positivo para essa doença aí que está assolando o mundo, né? Chamado coronavírus, né? Não quero que a gente fale aqui, mas, né? Enfim! E será assumido nos próximos dois jogos do Flamengo pelo Maurício Souza, que é o técnico sub-20, e pelo um dos auxiliares do Rogério Semi, que é o Márcio Torres! Cara, é muito triste isso! A doença vai assolando o mundo todo, né, cara? E agora, totalizando agora seis jogadores do Flamengo, então o Flamengo está com o alerta ligado no 220 para não correr o risco de ter um surto, como foi do ano passado, com mais de 30 pessoas infectadas, contaminadas, cara, e a gente tem que orar! Orar, pedir adeus, não só pelo Flamengo, mas pelo mundo principalmente, porque, para Deus, todas as pessoas são iguais, a gente quer um canal, sim, falamos de Flamengo, mas, primeiramente, vem as almas, né? Então, você que está ouvindo agora, que, pô, vai orar, vai rezar, não sei se é sua crença aí, pede adeus para Deus jogar por terra logo esse vírus que está assolando a humanidade terrestre. Com esse, então, são seis os infectados e os contaminados do Flamengo. Com o Tecnológico Senna e também a Rascaeta, tem o Max, tem o Charles Ebert e o Nelson Júnior, ambos auxiliares. Também o Leandro Costa, que é analista de desenvolvimento, e mais um roupeiro, totalizando seis pessoas. E, como eu disse, o alerta do Flamengo está ligado no 220 para que esse surto, para que não aconteça um surto, né, como aconteceu no ano passado, beleza? Fala agora de Papi, que está tendo uma cavadinha para jogar no negão. Pois é, porque ontem o Rodinei postou uma foto junto com o Bruno Henrique, e ele colocou, cara, sou seu fã, você é diferenciado. Aí o Patrick foi lá e comentou da seguinte forma, avisem, avisem lá, que eu estou... Três pontinhos. Cara, eu estou sendo o Flamengo, já viu, né? Embarcou em cima, falando, pode vir, Patrick, vem, Patrick, pode vir, Patrick, e outra coisa. Já não é a primeira frase que ele fala. Ele já disse que é flamenguista. O pai dele também já foi visto em camisa do Flamengo. Ele não está feliz no Internacional, não está sendo reserva, discutiu com o treinador. Ele não renovou o seu contrato com o Inter. Cara, então, se Patrick pintar aí no Flamengo, não vai ser nenhuma novidade, beleza? Falar agora de alguns jogos que mudaram, porque o jogo do Flamengo e Curitiba na quinta-feira, e Flamengo e América Mineira no domingo, teve alteração de horários. Flamengo e Curitiba na quinta-feira, que seria às 21h30, será às 19h. E Flamengo e América Mineira, que seria às 18h, 6h da tarde, vai ser às 4h da tarde. Então, Flamengo e Curitiba, era 21h30, vai ser 19h, quinta-feira. Flamengo e América Mineira, que seria no domingo, que seria às 16h, vai ser às 4h da tarde, beleza? Agora eu vou falar do técnico Kuka, que, pô, parecia que estava chapado, bêbado, alcoolizado. Tinha tomado umas caixabrandas, um caixamel, umas cachaça, uns uísque, sei lá o que o Kuka tomou. Mas ele estava meio fora de óbita. Por quê? Ele, depois da vitória do Atlético Mineiro contra o Sport, domingo, ele foi para a entrevista coletiva e... Blá, 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 no final ele falou, ó, nossos titulares, nossas reservas estão no mesmo nível. E, diferentemente de um e os outros aí, nós também poderíamos ter pedido a paralisação do campeonato brasileiro. Por quê? Perdeu o cara. Kuka, na boca. Primeiro, não foi o Flamengo que pediu a CBF para convocar 10 jogadores. Foi a CBF que convocou 10 jogadores do Flamengo. 10, 10, 10, 10 jogadores, ô Kuka, convocados. Vocês tiveram quanto? 3, sei lá, 2. Tivemos 10, 10, 10 jogadores convocados, ô Kuka. Cara, então assim, para com esse negócio, cara. Vai cuidar do seu time. Entendeu? Vai cuidar do seu time. Brincadeira isso que você está fazendo, falando aí, ué. Ué, isso. Está entendendo não, ué? Agora você deve parar no Flamengo e convocar 10 jogadores. Aí você vai aí, dá piti. Falando também, podia piti. Piti o quê, Kuka? Está de sacanagem. Ô Kuka, você está de sacanagem? Está vitada, está chapada, também está doidão? Toma umas, duas, três. Só pode, cara. Ó, ô Kuka, para com isso. Você não precisa disso, não. Tá? Ah, brincadeira, rapaz. Fala agora que o problema aconteceu com o Rodrigo Caio. Cara, eu não sei o que acontece com o Rodrigo Caio. É porque a CBF postou uma nota. Solta uma nota falando que ontem, no treinamento de ontem, o Rodrigo Caio não treinou. E que na hora do treino, ele ficou na fisioterapia porque sentiu potes dores no joelho direito. Cara, eu não entendo isso. O Flamengo entrega o Rodrigo Caio mais uma vez. Ótimo, excelente. Na seleção. Aí chega na seleção, ele dá piti, dá dor no joelho, sei lá, cara. Aí agora, a seleção, ele vai entregar ele pichado. De novo? De novo! Ó, vou aguardar os exames aí. Torcer que foi só um susto, que foi só um incômodo, para que isso não aconteça, né, cara. Porque, brincadeira, você dá um jogador bom. Aí vai para a seleção. Para trazer um jogador ruim? Isso não existe, cara. Não tem condições. E vou falar em seleção, o Flamengo está montando, cara. Está montando uma estratégia sinistra para trazer os jogadores. Aí o pessoal do Flamengo é para que os jogadores já apresente direto aí em Curitiba para o jogo contra o próprio Curitiba, né. Você apresenta lá no Paraná para o jogo contra o Curitiba. Os jogadores que estarão lá no Paraguai, jogando hoje, na verdade, né, o jogo da seleção brasileira, fica mais fácil, né. Luiz da Mota, Cabe Gol, Rodrigo Caio, Évito Ribeiro, fica mais fácil. Porque o Paraguai também é ativista, que faz do Iguaçu, que faz parte do Paraná, enfim. Mas para Pedro e para Gesso, o Flamengo está fazendo uma situação de guerra e mesmo para trazer os jogadores rapidão na da Sébia, para que eles se apresentem a tempo de jogar. Não, de chegar sim. Aí vão ser analisados para ver se estão bem, fazer os exames para ver como é que está o físico. Enfim, mas tudo correndo bem, os jogadores estarão sim em campo nessa quinta-feira. Jogo bálido contra o Curitiba, pela segunda rodada para o brasileiro. Jogo do Mecão, beleza? Falaram agora de Mone, Tim, Tim, Bufumpa. Um milhão entrando nos copos do Flamengo. Como assim, Flamundi? Pois é, vou te explicar agora. É que ele, Léo Duarte, que hoje joga no Mila, como o Mila comprou ele do Flamengo, jogador que eu, basicamente, sempre gostei do Léo Duarte, criado na base do Flamengo. O Flamengo, como criador do jogador, tem esse direito a vendas futuras. E o Mila está vendendo ele para o Bezikas. Beziksa, é... E então, acontecendo, já está bem adiantado as negociações. E tudo ali ficando 100% concretizando a venda. O Flamengo embolsará a bagatela de 1 milhão e 300 mil euros. Rapaz, é uma grana, hein? Vale daí, nada, 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 quase 8 milhões de reais. Beleza? Meus amigos, minhas amigas, na tarde de terça-feira foi isso. Voltaremos a qualquer momento com vídeo novo para o canal, a qualquer momento com plantão Flamundi, ou amanhã com vídeo especial nouvinho em folha para você, meu amigo, e para você, minha amiga. Você que não é inscrito, bota o som vermelho aí, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, deixa teu like e deixa o comentário também, beleza? Não se esqueça do principal. Megão é chão, mas Deus é mais.